É isso aí pessoal, mais uma vez bem-vindos ao Dash Dinheiro Digital versão podcast. Eu sou o Rodrigo Digital, lembrando a todos que o objetivo do podcast é dar a oportunidade para você baixar o arquivo em formato MP3 no SoundCloud e é claro, hoje também estamos disponíveis também no iTunes e é claro, no Google Play Music, é só procurar lá no menuzinho de busca Dash Dinheiro Digital. Hoje vamos conversar com Guilherme, que tem uma página no YouTube chamado Tablets e Smartphones. Tudo bem Guilherme? Tudo bem Rodrigo. Guilherme, acabei encontrando o seu canal aqui nas minhas navegadas pelo YouTube, você num vídeo falando sobre a carteira da Exodus, depois a gente bateu um papo e você tem muita dica de alerta e de scan no seu canal e a gente vai gravar um podcast hoje relacionado ao esquema de segurança e qual dica que você tem para o pessoal em relação àquela segurança de dois passos, onde você tem que baixar um autenticador no seu celular e colocar uma senha a mais. O quanto importante é isso? Rodrigo, isso aí é muito importante. Muitas pessoas ignoram a autenticação de dois passos. alguns por achar complicado, outros por desleixo mesmo. Tanto é que hoje existe até uma configuração de três passos, que é o chamado PIN. Então, quando você... Até no Google mesmo, tudo que eu faço aqui eu coloco tanto a minha senha, você coloca uma senha difícil, não é aconselhável colocar a data de nascimento, essas coisas. E a configuração de dois passos. É fácil, basta você baixar o aplicativo, tanto no iOS como no Android e o que você tem que ter cuidado é se você for vender o seu celular ou então precisar formatar, você fazer um backup disso, porque se você perder aí é difícil recuperar, porque aí você tem que entrar em contato com o local onde você salvou. No caso, por exemplo, a blockchain tem já uma terceira segurança. Eu até hoje dei uma entrada nela, você coloca a senha do PIN, tem a configuração de dois passos e agora tem uma terceira senha que eles colocaram. Isso aí, Rodrigo, é importante porque tem muito golpe aí agora no YouTube, a pessoa criando o site de scan, né, ou então, próprio softwares mesmo, eu sempre recebo e-mail, né, porque as pessoas encontram os meus vídeos no YouTube e recebo e-mails, né, muitas vezes gringos, dá para mim poder comprar um aplicativo que vai me vender, por exemplo, me render um bitcoin, dois bitcoins. Às vezes eu tenho até que eles dão a sugestão de você dobrar o valor, né, você coloca um bitcoin e, por exemplo, em dois dias ou 24 horas, eles dobram isso daí. Isso aí, cara, isso aí não existe. É furada. É furada, Rodrigo. Porque, por exemplo, se o cara tem uma ferramenta dessa, né, que vai te render dois bitcoins, quatro bitcoins em alguns dias, ele não estava vendendo isso daí, ele estava utilizando para ele mesmo. Claro. Esse é o primeiro raciocínio que as pessoas têm que entender que não tem nada de graça na internet, né? Pois é, cara, mas eles fazem agora um vídeo tão convincente, até de transferência para a carteira deles mesmo, né, que é uma coisa bem fácil de deduzir. Você só prestar atenção no vídeo, é em corte, né, por exemplo, você vê se um vídeo ele tem hora, porque geralmente quando você grava um vídeo, aparece a tela completa e tem aqui a hora, a data, o dia. Isso aí é fácil, justamente, se o cara tiver dois computadores, por exemplo, até eu estava conversando com um colega meu programador. Fala assim, Guilherme, se eu tiver dois computadores, por exemplo, eu tenho um na sala e um no quarto e eu tenho um bitcoin, eu posso gravar um vídeo no meu computador normal e uma outra pessoa no outro quarto pode transferir para a minha carteira e simular que o software está dando certo. Eu falo assim, pois é, justamente, mas infelizmente algumas pessoas não têm conhecimento, assim, de mínima de informática, mesmo tem um, tem um colega que só sabe ligar o computador, né, e vê aquela facilidade ali no YouTube e às vezes faz o empréstimo, quer fazer e acaba ficando na furada, né, fica na pior. Você estava comentando também que teve um conhecido seu que baixou o programa que no próprio programa dizia, ah, você vai ter que desligar o antivírus porque senão o programa não funciona. Como é que foi isso? Bom, na verdade foi um rapaz que, do meu canal, né, eu também tenho um grupo no YouTube e a gente troca informações de falsetes e sites, mineradores, e ele me chamou assim, Guilherme, cara, todo o dinheiro da minha carteira da blockchain sumiu. Aí eu falo assim, como foi isso, cara? Não, cara, eu baixei um programa, tem vários nomes que você pode encontrar aí, é Bitcoin Generator, é Exploit Bitcoin, só que o mais famoso é o tal de Bitcoin Adder, ele baixou esse Bitcoin Adder e quando ele disse que descompactou, tem um arquivo Ready, né, que é TXT, dizendo para ele que para funcionar o programa ele teria que desativar o antivírus dele, porque o antivírus bloqueava toda a transação, né, aí foi o que ele fez. Ele desbloqueou o antivírus, clicou no executável, né, e aparentemente não aconteceu nada, né, porque geralmente esses arquivos se chamam Keylogs, né, não acontece nada. Quando você clica, né, silenciosamente instala um programa e tudo que você digita na tela do seu computador, o suposto hacker está lá anotando tudo, né, e se sua senha, por exemplo, ele teve acesso a blockchain, se ele não tiver nenhuma segurança de dois passos ou então um PIN, que geralmente no celular é o PIN, o cara entra facilmente, transfere para a carteira dele e pronto. Foi o que justamente aconteceu com esse rapaz aí. É, as pessoas têm que tomar muito cuidado mesmo em relação ao que baixar da internet e onde, em relação a sempre eu dou dica pessoal, coloca autorização e confirmação de segurança de chaves, né, do esquema de dois passos, onde você é um saco toda hora ter que editar uma senha a mais do celular e põe o número. Eu sempre falo pessoal, crie uma senha grande do seu e-mail, troque essa senha direto. E uma dica que eu sempre dou para o pessoal também é, claro, para quem tem condição, comprar um laptop, sabe, pode ser um laptop de 500 reais, única e exclusivamente para deixar as carteiras. E nesse laptop você não acessa site nenhum de jeito, maneira, você não baixa nada, você não acessa nem o seu e-mail, você só abre a sua carteira ali, porque isso é um jeito, assim, de deixar esse computador mais, assim, isolado de ataques de várias direções que pode acontecer. Guilherme, que dica que você daria para o pessoal em relação às senhas e a essa verificação de dois passos? Rodrigo, é como eu falei, né, que poucas pessoas conhecem, né, se elas não têm conhecimento disso, porque elas podem pedir a algum amigo para fazer isso para elas, né. Basicamente é só baixar um aplicativo na Play Store, o nome dele é Google Authenticator, né, você, quando você vai entrar na sua mineradora ou então, tem muitos jogos de aposta também que utiliza, como o Bitly, tem o Lucky Games também, ele tem essa configuração de dois passos, você clica nela, seleciona, ele vai abrir um QR Code na tela, você abre o seu, o aplicativo do seu celular e coloca na tela do computador, ele vai dar uma, vai fazer a leitura e vai salvar a senha, ou seja, toda vez que você for conectar no site, ele vai pedir essa senha, é só você acessar o seu smartphone e lá ele vai, a cada minuto ele vai trocando a senha, né, isso aí dificulta muito quem tá tentando invadir a sua conta, né, mas você tem que ter cuidado, como eu falei antes, se você for formatar o seu computador ou o seu smartphone, você faça um backup antes, né, porque se você perder, você vai ficar sem acesso ao site, entendeu, então como o meu celular, ele tem o root, né, eu utilizo um programa, que o nome é, se não me engano, é o Titânio Backup, mas tem vários outros, é, outros, outros, aplicativos de backup, né, você faz o backup, coloca no pendrive, né, formato do celular, depois restaura tudo de novo, porque até se o seu celular for roubado, você já perdeu o QR Code, no caso, né, então você já tem um backup, se você comprar outro celular, restaurar suas senhas. Sim. É, o que, assim, isso, na verdade, esse roubo silencioso que acontece na internet é muito fácil hoje, principalmente com esse aumento de moeda digital, de Bitcoin, de Dash, de Ether e outras moedas digitais. Eu tô vendo aqui no seu canal também, Guilherme, você tem bastante vídeo que você dá dica pro pessoal a não entrar em scam e golpes também, né. Aham, tem isso. Por que, assim, tem pessoas como você que fazem esses vídeos, né, pro pessoal tomar cuidado, e tem pessoas que ainda caem nisso, como é que tá isso? É, Rodrigo, é um pouquinho complicado, porque hoje em dia, se você parar pra pensar, tudo é scam, né, então, é que eu falo pra todo mundo, todo o site que tá surgindo agora é e a maioria deles é mineradoras grátis que te dão 100 GHS, 15 GHS, ou então falsetes que prometem pagar você 500 dólares em uma semana clicando e jogando, isso aí não existe, cara. Eu até já fiz uma proposta pro pessoal do meu grupo que, o que é que eles fazem é o seguinte, eles compram um domínio e compram um sistema pra poder formar algum jogo, ou então a mineradora, né, até eu e você poderia fazer isso, é muito fácil. E o que que eles colocam? Eles colocam anúncios de, por exemplo, do AdSense, ou então do Meloads, que são sistemas de monetização. Então, por exemplo, cada pessoa que você compartilha aquele sistema e vai se espalhando, as pessoas, elas vão ganhando com um anúncio, né, digamos que por mês esses anúncios gerem, por exemplo, 2 mil dólares. Então, a partir desse lucro é que seria feito o pagamento dos usuários. Mas o que acontece? O cara cria o site somente pra roubar. Ele cria o site, faz o sistema e depois que ele tem um determinado X de quantia, né, e quando as pessoas começarem a pedir saque e não receberem, ele fecha o site e tem o lucro dele. Infelizmente, isso é o que tá acontecendo, né. O Bitcoin, ele surgiu em 2009, mas eu só vim investir nele a partir de 2013, 2014. E, cara, eu fui muito criticado pelos meus colegas, dizendo, ah, cara, tu vai investir em negócio de moeda Bitcoin, isso aí não existe não, isso aí é furado. E naquele tempo, eu já tentava minerar no meu computador mesmo, no meu computador de casa. Era possível naquela época ainda, né? Era, era possível. Só que, assim, não era muito divulgado, por ser uma novidade. né, e hoje, pra pessoa conseguir um, o seu primeiro Bitcoin, tem que submeter e fazer esses falsetes, ficar várias horas no computador. Ah, então, ô Rodrigo, eu das duas, uma. Ou você entra num sistema sério, que tem mineradoras sérias de verdade, né, eu consegui muito a Genesis e a Hatch em 24, que elas mineram de verdade, as outras não mineram nada, cara, e você tá jogando dinheiro fora. Conheço amigos que venderam imóveis, venderam automóveis, e hoje estão aí no prejuízo, cara. Porque investiram em sites errados, né? Justamente. Tanto é que ontem, aqui na minha cidade surgiu, teve uma entrevista, uma reportagem sobre sites de pessoas que estão, divulgam, por exemplo, você coloca 3 mil dólares, 3 mil reais, e ele te dá, digamos, 30% em um mês. Então, vi várias pessoas aí na delegacia prestando depoimento, dizendo que foi enganada, e as empresas fecharam, o site não existe mais, e elas ficaram no prejuízo, porque essas pessoas, elas juntaram um aglomerado de pessoas em hotéis pra criar eventos, mostrar aquelas coisas bonitas e tal. Sim, isso mesmo, é. Aí a pessoa mostra, eu ganhei tanto, eu fiz isso em pouco tempo, e a pessoa que, por exemplo, pelo Brasil, o desemprego tá muito grande, né, então as pessoas encontram isso aí como se fosse um... Uma solução, né, é um jeito fácil de explorar a pessoa que tá desesperada e necessitada. Justamente, aí é o que acontece, se a pessoa tiver a mente fraca e pouco conhecimento, que a internet tá aí pra ajudar a gente, né, a maioria dos scans que eu dou dicas pras pessoas, você coloca, por exemplo, eu tenho um site, surgiu um site X, aí o que eu faço? Eu coloco no Google o nome da empresa, aí tem lá scan. Se você não souber, não for fluente em inglês, porque na maioria dessas empresas são americanas, você pode ver comentários de pessoas dizendo, ah, eu paguei tanto e não recebi, aí você já pode ter uma ideia que aquilo ali é um scan, entendeu? Pra você não investir. E o principal também que eu falo à pessoa, ó, quer investir dinheiro em moeda digital, compra moeda digital diretamente ou de casas de câmbio no Brasil, que são casas de câmbio legítimas, né, que vendem Bitcoin, que vendem Dash, que vendem Ether, né, ou de pessoas P2P, entra no Facebook, tem, assim, o pessoal já criou uma cadeia de confiança mútua, de recomendações, assim, se você vai comprar de uma pessoa, é só você perguntar lá na comunidade, faça parte dos grupos das comunidades, dizendo, pessoal, esse cara que tá vendendo o Dash, é pós compra dele, é confiável? Na hora o pessoal vai respondendo, não, pode comprar, já comprei, o cara pagou certinho. E tem gente que vai falando, ó, nem compra, nunca mais ouvir falar desse cara, cuidado, né, e faça isso, né, tem que pesquisar mesmo. Ah, é verdade, tanto é que no meu grupo tem alguns traders que agora, o que é mais seguro é você fazer trader, né, você compra moeda, espera ela crescer um pouquinho, revende, porque você tá nesses, como eu disse, ou se você tiver dinheiro pra investir, invista em alguma coisa que seja séria, né, como assim, Guilherme, você procura alguma coisa, alguma mineradora, ou então algum site que esteja pagando, que tenha já há um bom tempo no mercado. Tem duas ferramentas, Rodrigo, que eu uso, que se chama Cellquake, que você instala tanto no Chrome como no Firefox, e quando surgem esses sites novos, eu vou investigar, no caso eu vou dar uma olhada, e ele diz o quanto de tempo que o site tá online, ele me mostra a data que o site foi feito e tudo, então você já pode ter uma ideia de se aquele site tá há muito tempo no ar, se ele tá pagando as pessoas, ou se ele foi criado recentemente, se ele foi criado recentemente, foi criado pra enganar e ludibriar as pessoas que têm pouco entendimento. Muito legal, Guilherme, obrigado pelo bate-papo, mais uma vez, pessoal, estamos aqui conversando com o Guilherme do canal no YouTube Tablets e Smartphones. Guilherme, obrigado e até a próxima. Valeu, Rodrigo, e eu que agradeço, cara. Dash, dinheiro digital.